Fala galera, salve salve Mica na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje trazendo para vocês aqui o Trucks of Europe 3 Já está atualizado, já veio o novo caminhão aqui que vocês podem ver O Mercedes Axor, que aqui no jogo acho que o nome dele é Merielis Arox Acho que é isso o nome dele no jogo Então rapaziada, já fiz algumas modificações aqui nele, já coloquei a placa ali Coloquei também a barra ali em cima com alguns LEDs Coloquei aqui embaixo também, na cor do caminhão, fosco Tipo, sei lá, dá uma impressão ali de que o para-choque é um pouquinho mais longo ali para baixo Então o caminhão já coloquei também um 6x2 Já fiz a modificação aqui das rodas, deixei tudo cromadinho E vamos pegar essa viagem aqui rapaziada, na verdade já peguei né Vamos puxar esse transformador lá para Munique Então espero que vocês gostem da viagem aí, vamos fazer aquela simulação da hora Vocês já estão acostumados a ver aqui no canal Vou mostrar aqui para vocês a motorização do caminhão né Ele vem com 300 e poucos HP Que é a potência dele Então vou mostrar para vocês aqui quanto que eu coloquei, que eu já fiz a modificação no motor também Então tá aqui ó São 12 marchas né Lá no World Truck esse caminhão tem 16 marchas Mas aqui eu deixei 12, tem a opção de colocar 16 também Mas eu preferi deixar assim Tem retarder Eu acho muito importante né Mas deixa eu voltar para cá Deixei o motor ali com 439 HP 2.200 de torque E só um eixo que é o eixo dianteiro ali De tração A viagem Tá valendo aí 13.954 Por isso que eu peguei né Um bom valor Dificilmente tá dando para achar essas cargas aí E são lá 49 toneladas E vamos aí de Zurique para Munique 368 km Então vamos lá fazer essa viagem completa Vou me adiantar logo aqui né Para não perder mais tempo Se puder já fortalecer com o joinha aí Deixar aquele like Já dá essa moral aí logo no início do vídeo aí pessoal Para ajudar aqui E vocês não esquecer também né Eu vou desativar esse pós-processamento aqui Só para não ter Não ter risco né De ficar caindo FPS Porque infelizmente aquele Pós-processamento ele puxa muito o desempenho E ele não faz tanta diferença assim Então tá aí O caminhão tá muito bem modelado na parte de fora Confesso para vocês aí Que a parte de dentro Eu acho que deixou um pouco a desejar A parte aqui do painel né Podia ser mais bem feita E mesmo Ainda mais se tratando assim Da van da Soft Que tem um modelamento aí muito Muito certinho né Muito bem feito Bem realista E nesse caminhão aqui não ficou tanto O volante aí bem esquisito também A parte interna aqui do Axel Eu não curti muito cara Mas a parte de fora Tá bonito demais Vamos dar mais uma olhada aqui Faróis aqui acesos A parte de seta aqui Tá sentindo certinho né E vambora acelerar aqui Porque Tá aberto Eu não sei para que lado que eu tenho que ir Eu vou arriscar que é para a esquerda E vou lá mano O GPS tá bugado ali cara Acho que eu vou lá no menu E vou voltar Para ver se ele Se ele acerta esse GPS aí Bom galera Deu certo mano Fui lá no menu Voltei Já apareceu até aquela barreira Na esquerda ali ó Um bondinho lá passando E o GPS voltou ao normal Agora ele vai nos guiar certinho né Vai esperar o sinal abrir Vambora Partiu Esse caminhão aqui ele Tem um certo delay ali no acelerador Quando a gente aperta o acelerador ali Ele leva um tempinho para responder Mas não é nada demais não Combustível aqui tá Só o osso cara Olha só Tomara que ele tenha algum posto perto Eu vou andar aqui Entre 60 e 70 km por hora né Porque essa carga aí é Bem pesada É uma carga perigosa Então vamos fazer aqui dentro Do que é permitido né Não vou correr muito Para não ter risco de dar BO Até porque eu não conheço muito A estabilidade desse caminhão Então mano Todo cuidado é pouco Eita já deu ruim Caramba ele nem esperou Eu vou ter que pagar Para ter esse Pouquinho de combustível aí Sei lá Parece que ele encheu tudo ali Foi pressão minha ou Ele me cobrou 800 e pouco E encheu o tanque Se for isso vale mais a pena Esperar acabar do que lá no posto encher Eu nem reparei o preço Só apertei para pagar lá Porque Já estava sem a visão Aqui da frente Tá bom né Se está cheio está ótimo Vamos que vamos É bom que não precisa parar Em lugar nenhum O caminhão está esquisitinho Já nas curvas Dá para perceber Que ele dá umas Uma estremida Olha só cara Curva aberta dessa O caminhão já está tremendo Vamos pegar ele para a direita Será que ele vai dar conta De subir ali Dá teu jeito aí Mercedão Vamos ligar o farol Para não tomar multa Apesar de que eu nem sei Se na Europa Tem essa parada também Essa lei aí De ficar com o farol aceso Mas por via das dúvidas Melhor deixar Vamos agora aumentar um pouquinho A velocidade Que andar 60 Ninguém merece O que é que ele vai dar conta O que é que ele vai dar conta O que é que ele vai dar conta É que ele vai dar conta É ele vai dar conta Caramba, o gráfico do jogo é muito bonito, mano Parece o Euro Truck Calma aí, carrinho, segura tua onda aí, camarada Olha as ideias do cara, velho Ah, e essa câmera é muito maneira, olha só Olha essa visão Top demais, cara Agora eu vou voltar pra dentro do caminhão pra não bagunçar meus cabelos com a ventania Voltar aqui pra tranquilidade, né Acho que eu devo ter percorrido em 100km só até agora Viagem de mais de 300km Vou dar uma acelerada aqui, parece que tem uma subida ali na frente Vem que essa câmera não tem zoom, cara Aí não dá pra ver se é uma subida mesmo Vou pegar um pouquinho mais pra direita aqui Vou pegar um pouquinho mais pra direita aqui Acho que ali era descida, mano O caminhão parou de acelerar, só que ele tá na velocidade de cruzeiro O som do jogo eu botei um pouquinho mais baixo aí pra não ter Não ter risco de vocês não me ouvir Por isso que é bom os jogos terem um volume interno, né Tem alguns jogos aqui que acontece muito de gravar com voz E o som do jogo engolir a voz, mano De tão alto que é o som interno Então esse daqui, exemplo aí de outros jogos também que tem esse ajuste É bom pra caramba, não adianta Agora tem que arrumar algum canto pra dormir E provavelmente a viagem vai ficar noturna Daqui a alguns momentos aí pra frente Tem alguns cantos de pista aqui Acostamento, né Que tem como dormir, cara Mas sei lá onde que fica isso O ruim é que quando aparecer Que pra mim vai tá em cima do Em cima da hora, pô Não tem como eu frear com esse tanto de peso aí Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir aqui na frente Acho que é direto, hein É direto mesmo Mas eu não vou acelerar agora Porque acho que vai ter uma curva ali na frente Talvez seja uma curva pra esquerda Ó o busão Só vai, filhote É melhor acelerar, rapaz Deixa meu 70km aqui mesmo Agora chegou uma parte top aqui do gráfico, né Que é quando Chega a parte da tarde Fim de tarde Que vem logo aquela bola de fogo lá Vê se consigo mostrar aqui Tá só refletindo ali na pista Vamos tentar pegar ela de algum ângulo aqui Pegar ela não, né Pegar o sol aqui de algum ângulo Apesar de que se pegar o sol Queima a mão Tentar ter visão dele aqui Sem bater, né Ó que top, cara Bonito demais, hein rapaz Vamos ver por dentro Olha só, cara Tô fazendo um monte de zigue-zague aqui na pista Muito top, cara E aí Tá, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eita, ficou esquisito. Agora ligou. Dá para dar um efeitozinho a mais aqui nas luzes. Acho que não vai dar ruim no FPS não, vou continuar alisinho. A luz interna é branca, cara. Aí sim. Vamos em cada lado. Aí eu dou valor. Vou tacar um farol mais alto aqui. Vou pegar ali a direita. Vamos olhar e ver se está vindo o carro. Vou pegar a faixa da direita aqui. E assim a gente vai simulando aí, né? O mais realista possível. Acredito que a maioria da galera que assiste esse tipo de vídeo curte mais esse estilo, né? Tem a galera que dirige loucamente. Eu já gosto mais de dirigir assim na simulação. É top demais para aproveitar o cenário, aproveitar o gráfico. Tchau, tchau, tchau. Já estamos chegando, hein? Falta bem pouco para chegar lá na cidade. Acabou ficando um vídeo grande aí, mas não tem jeito, galera. Simulação é assim mesmo. Ou faz um vídeo curto, cortando tudo. Ou faz nesse estilo aí, né? Uma viagem completa. Vou pegar a minha direita aqui logo. O painel do caminhão ali, a parte ali de velocímetro ali, está top demais. Bonito pra caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Buzina feia demais. Vou voltar aqui que eu tenho que entrar ali, ó. Agora eu tive que usar o freio, né? Tchau, tchau. Essa curva aqui é bem perigosa, cara. Tem que ir bem devagarzinho. Vamos ver se o caminhão vai tremer. Vamos ver se o caminhão vai tremer. Já partiu, vamos lá. Estamos quase chegando já, cara. Isso daí foi o último acesso à rodovia que a gente pegou. Estamos pertinho já da entrada da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem um posto ali, já tem uns prédios lá embaixo. Finalmente, hein? Parada de energia eólica lá. Ventiladorzão. Viagem até agora 100%, né, galera? Viagem é top demais. A mina de ouro aí. Vamos ver se vai dar para manobrar na empresa. que o semáforo esteja aberto. Tá não, hein Podia abrir comigo em movimento, né, amigo Quebrar essa pra nós Bora guardar aqui A entrega já é ali, ó Quase meia hora de viagem, cara Motorzão do bicho Eita Tô até um tranco Precisa dormir, ó Deu o tempo certinho da entrega, cara Aquelas três horas que eu dormi lá atrás Foi suficiente pra não perder o tempo da viagem E pra não ficar com sono de novo, né Semáforo aqui, cada... Cada dez metros, né Fazer que a entradinha é padrão de centro, né Vamos pular? Nada, vamos manobrar Bora manobrar, rapaz Já chegou até aqui, né Vou pular manobra não Faltou um pouquinho pra... A direita Agora vai, hein Não tem erro não Vamos buscar assim pro oceano Noventa e seis, sete, oito, nove E foi? Aê, pô Vamos ver quanto que vai ter de pagamento Que isso? Ô, louco, mano Que desconto foi esse? Caraca, rapaz Quatro mil e cento e oito e oitenta e seis penalidades de alguma coisa, cara Será que foi do tempo? Sendo que eu ainda tinha oito horas pra entregar isso aqui depois que eu dormi, mano Que isso, velho? Viagem que era a viagem que era 13 mil, agora eu fiquei revoltado Mas tá bom Valeu a todos aí que assistiram, espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais vídeos aí como esse, né Comigo falando, comenta aí Se vocês quiserem vídeos sem eu falar só o jogo aí Só o som do jogo, já comenta aí também Fechou, galera? Então tamo junto aí E fiquem com Deus Fui